Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é um vídeo muito legal, né, Tutu? O que a gente vai fazer hoje? O que você vai fazer? Comprar material escolar. Gente, a Tutu tá meio desanimada, porque ela acabou de acordar, né? Ela tava dormindo. E a nossa missão, né, papai? Nossa missão hoje é comprar material escolar. A gente vai fazer assim, eu vou anotar e ele vai pagar. Gente, eu vou ajudar a escolher os materiais. A Tutu vai pegar e o papai vai pagar. Não, eu vou escolher. Então é isso, nos acompanha nessa missão de comprar o material escolar da Tutu. 2023. Qual caneta que você queria? Essa? Primeiro, ó, vamos começar assim. O papai vai olhar na lista. A lista vai ser pra você ter óculos. E papai? Vamos ver aqui. Porque eu sabia que essa canetinha é neon? É neon? Deixa eu ver. Nossa, que legal. O preço também é muito legal. A licença de material da Tutu é tudo isso. Jesus amado. Olha isso aqui. Por que você vai usar tudo isso? Você vai estudar? É porque é pra um colar jão e um colar jinho. Ó, tudo isso, gente. Daí a gente vai olhando aqui e ela vai escolhendo. A gente vai riscando. O estojo eu risquei. Porque a gente comprou... É daqui aqui. É verdade. Fala, papai, vai ter que trabalhar muito, né? Então, ó, o estojo eu risquei porque o estojo a gente comprou uma bolsa, né, amor? Depois a gente conta pra eles, é segredo. Compramos uma bolsa que veio a bolsa, o estojo e a lancheira. Canetinha check. A gente tá com vergonha, gente. Canetinha check, ó. A gente pegou essa canetinha aqui, ó. Tem a tradicional, mas a gente pegou essa porque essa aqui é de criança. Tem um sistema diferente, ó. Se você apertar, ela não vai estragar. Então ela não tem esse perigo de afundar. É, a gente vai levar essa pra Tutu. Dá um check aí, papai. Tá enxergando? Tô. Check na canetinha. Aqui, ó. Não, aqui. Ô, Totu, esse estudante aqui, a gente tem que trocar de ajudante. Ele não tá. Tá enxergando. Canetinha check. Olha o carrinho da Totu, gente. Que chique. E será que vai encher todo esse carrinho? Tem que assistir até o final pra ver se a gente vai encher esse carrinho aqui. Vai encher? Tem muita coisa aonde a gente tá comprando. Olha isso. Muita coisa de material. Gente, lápis de cor precisava de 24. E ela pegou mais esse, que ela ama neon. Olha que lindo. Neon não. Que tom que é esse aqui mesmo, amor? Pastel. Ai, pastel. Porque ela ama tom pastel. Ei, precisamos de uma escova. Escova não. Ah, mamãe tá, ó, ó. Precisamos de uma tesoura. Escolhe uma tesoura pra você, amor. Olha aqui. Que linda da Ana. Acho que você quer desse. Se você não ama, eu não gosto do Homem-Aranha. É, ela gosta. Ai, que legal. Mostra aqui. Olha o dedo. Coloca de novo. Que legal. Ai, não machuca seu dedo. Não machuca seu dedo. Você vai querer uma dessa? Qual você vai querer? A canetinha, a gente ou ela comprou. Compramos a canetinha, essa aqui pra escola. E essa aqui pra ela brincar em casa. Então algumas coisinhas, vai vendo. Ela vai ver se é confortável até ela escolher qual ela quer. A do ano passado sua era igual essa, ó. Tesoura, t-slex. E agora, próximo o que, papai? Próximo. Borracha, apontador. Que legal. Olha isso aqui. Pra apagar. Você joga assim, ó. Na hora que tiver no lanche. Você vai apagar e eu vou apagar. Eu vou apagar, Totô. Ei, mostra a borrachinha aí. Você vai pegar essa que você gosta de usar no lápis. Então coloca. E a gente tá vendo mais borrachas. Olha essa borracha. Que pititica. Qual você vai escolher, então? Mostra essa pra galerinha. Eu amei a pititica. Borracha. E vocês não acreditam? Onde que ficou o apontador? No bumbum. Você vai levar essa, então? Essa aqui não, porque é muito pequenininha. Eu acho que não dá pra apagar. Olha aqui. Não dá pra apagar. Vai acabar muito rápido essa borracha. E precisa de uma borracha branquinha. Filha, pega uma borracha branquinha. Assim, tradicional, normal. Quatro lápis. Vamos levar esse aqui. E esse apontadorzinho com reservatório. Gente, depois a gente faz um vídeo completo, né? Mostrando tudo que a gente comprou. Porque a gente vai comprar alguma coisa aqui. Nossa senhora. Totô, não vai caber no teu estojo. Vamos fazer assim? A gente compra só dois com bichinhos. Escolhe dois com bichinhos. Ah, dois? Porque senão não vai caber no seu estojo, meu. Que bonito esse de coração. Eu vou comprar pra mim também. Olha que bonito. Tem tantos lá. Florizinha. Que lindo. Que coração. Esse aqui é mais bonito. Nossa, eu vou comprar um pra mim depois. Olha isso. E tem esses coloridos com borracha, Totô. Olha aqui. Tem borracha, ó. Olha que lindo. Parece um sorvete. Olha que legal. Então vai, coloca ali. Duas massinhas. Totô pega. Guarda no seu carrinho. Ela empurrando, gente. Ela pegando e ela empurrando. Só falta ela apagar. Hein, como que é a dancinha da animação? Comprando material escolar. Depois? Vou pegar em casa. Tá, porque você tá com vergonha. Aqui, pega um desse. Coloca aí uma tinta guache. Olha. Que lindo. Cola. Cola. Cola com glitter. Olha que lindo. Mais uma coisa pro carrinho. A gente tem que comprar cola de bastão aqui. Com cheiro. A tia falou. Meu Deus do céu. Com cheiro. Diz aí se o cheiro é bom. Deixa eu cheirar. Meu Deus. Olha que gente, isso aqui é de laranja. Só não pode confundir comer na escola. Passar assim, ó. Não, papai, não passa, não. Cheira a melancia. Meu Deus, é tanta coisa que... Nossa, passa assim. É bom? Vamos levar de melancia, então. Qual mais? São três colas, né? Três colas. Escolhe três sabores. Qual o sabor que você quer? Esse aqui é laranja. Laranja. É, torta de maçã. Cola, perfum... Torta de maçã. Esse aí é... Torta de maçã. Laranja. Laranja. Limão. E melancia. E melancia. Laranja. Mais uma. São três, filha. Tô aqui. Mais uma de melancia? Tô aqui, né? Olha, essa parte não faz parte da escola, né, papai? O que você quer? Ah, porque eu quero isso. Então, eu vou botar a Rafinha e eu também. A Rafinha? Você não cabe aí, não, cara. Pode seguir. Vai cair se você... Não cabe você não, amor. Vocês acham que cabe a Toto nesse carrinho, gente? Só cabe a Rafinha? Ou se você tiver uma irmãzinha? Olha aqui. Um monte de brinquedo, gente. Bem na par de material. Como que consegue passar por aqui e não comprar nada, hein? Gente, olha o que a gente achou aqui. Esse negócio que a Toto precisa... Ela tem um desse no banheiro pra ela ficar altinha pra escovar o dente. A gente precisava de outro lá pra cozinha. Sobe aí. Deixa no chão. Finge que você vai subir. Eu vou tomar... Eu vou beber uma água. Eu vou ali tomar uma água. Ai, que legal. Então, amor, um palitinho de palito de sorvete. Isso a escola pediu. Joga no carrinho. Olha o carrinho da Toto, gente. Muito cheio, hein, cara? Ó, tu tá comprando. Qual lantejou? Ai, gente, ela escolheu fruta cor. Olha que colorido, que lindo. Bota no carrinho. Ah, muito mocinha. Olha aqui. Você tá animada pra ir pro primeiro ano? Não? Vai, vai assim mesmo. Estamos indo no setor de baixo. Olha isso, gente. Essa loja. Olha o tanto de coisa aqui que a gente vai ver agora. Ai, meu Deus do céu, Toto. Não gasta muito, pelo amor de Deus. Falta mais um pouco na nossa... Aqui é lantejoulo, não é? Não. Gente, tem muita coisa linda. Olha esse estilete de florzinha. Olha essa borrachinha de cactão. Você tá gostando de vir comprar material? Você torrando tudo o dinheiro do papai. Toca aí. Torrando tudo o dinheiro dele. Uhul. Pergunta se ele tá gostando. Gente, é a primeira vez que ela vem comprar material junto com a gente, né? Eu tô ansieda, eu tô ansieda. Sinha da animação. Sinha da animação. Tem duas caretas. A primeira é essa. E a outra. E a outra. E a outra. Quase acabando de comprar o material dela, ó. Comprei umas coisinhas pra mim também. E olha o lápis que ela comprou. O que você ia dizer sobre esse lápis? Muito fofo. Gente, é muito macio. Olha isso. Eu não gostei dessa borracha. Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu vou botar um. Deixa eu mostrar. É um pouco fofo. Então eu me dá, gente. Olha aqui. Ele é de veludo. Olha, tem uma estrelinha aqui. Daí é só apontar aqui, ó. Muito gostoso, né? Eu vou pegar pra mim, meu. Peguei umas canetinhas pra mim. E tá quase completo o material dela. Vamos lá com o papai. Que o papai tá... Olha que linda florzinha, tutu. O papai tá atrás. O papai aqui. Por que você pegou outro carrinho? Ah, depois você vai comprar as quadras. Dois carrinhos. Esse aqui gruda. Escolhe um chaveiro. Você quer um chaveiro ou não quer? Então escolhe um. Olha esse. Um golfinho. Que lindo. Um coração, filha. Vai combinar com a sua bolsa aqui de docinho. Ursinho. Unicórnio. É unicórnio? Sim. Esse? Ai, tem coração também verdinho. Olha que lindo. É esse aqui mesmo? Esse aqui ela vai levar pra bolsa dela. Vamos ver o valor. Muito caro. Jesus amado. Gente, acabou as nossas comprinhas. Cara de feliz. Cara de feliz. E cara de triste. Só deu um carrinho, papai? O outro já foi. Já foi o outro? Ah lá, dá pra gente passar. O outro já foi em 1.500 reais. Meu Deus do céu. Estamos indo embora. Pagamos, gente. Olha aqui. A sacolinha é da cor do camaro. Vai dar pro papai. Olha o tanto de coisa que a gente comprou pra Totô. Olha isso. O porta-mala inteiro de material da Totô. Olha a lista. Olha o tamanho da lista que deu, gente. Nossa senhora, não tem fim. Aleluia, 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 aleluia. Compramos material da Totô. Olha aí, Totô. Finalmente a gente tava demorando pra comprar e finalmente saiu. E vamos chegando ao final, gente. Terminamos a nossa compra. Totô, quanto que deu? Vamos ver quanto que deu a compra. Fala. 220? 220? Deixa eu ver. 40 mil. 40 mil. Vamos ver quanto que deu, galera. 751 reais e 20 centavos. Caraca, hein, meu? Tá vendo? Agora tem que estudar bastante. Porque tem bastante material, né? Caraca, tem que estudar muito, né? Então foi esse material dela. A gente gravou o que a gente pôde. E a gente vai ficando por aqui. Porque a gente vai ali no shopping passear, né? Ela fala assim, que eu vou ficar por aí. Sempre eu falo isso? Então a gente vai ficando por lá. Então. E depois, se a gente vai gravar outro vídeo, deixe aqui nos comentários. Se vocês querem outro vídeo, a gente pode fazer um vídeo, né, Totô? A gente pode fazer um vídeo arrumando a bolsa dela. Montando a bolsa dela. O material. A gente pode fazer um vídeo arrumando. Um dia antes da escola. Colocando tudo dentro do estojo, da bolsa, né? Então comenta aqui embaixo. Tem que comentar embaixo. Se eles não comentarem embaixo, a gente não vai saber, né? Fala pra eles bravos. Comenta embaixo. Tô comenta aqui embaixo, se não a Totô vai ficar muito prova. Então é isso. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.